Fala meus amigos, aqui quem me fala é o Vendel Costa do canal Remojo Tu Motive e hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo sobre embreagem nova versus embreagem remanufaturada aqui eu tenho uma embreagem Saks original e aqui ao meu lado eu tenho uma embreagem também Saks mas remanufaturada para você que está com a grana curta eu vou mostrar a diferença de uma para a outra, eu quero que vocês confiram e aqui também eu tenho um atuador de embreagem original e eu tenho um atuador de embreagem remanufaturado ambos atuadores são genuínos GM esse daqui ele é original GM e esse daqui também é original GM só que remanufaturado, certo? vou mostrar então a qualidade para vocês das duas vocês vão conferir e tirar suas próprias conclusões, certo? desculpe o vento porque hoje aqui o tempo está de chuva começando aqui então eu vou começar com a embreagem original, nova, nunca usada Saks para quem não conhece a Saks a Saks é uma das fornecedoras das maiores fornecedoras do mundo em peças então é uma embreagem boa, barata e muito confiável então está aqui esse aqui é o disco de embreagem Saks, certo? eu vou mostrar aqui para vocês tudo a construção deles a parte aqui de pastilha você vê que é um disco de embreagem muito bem feito aqui é a parte dos arrebites e essa parte aqui do meio é a parte aonde fica as molas de bobina essas molas de bobina aqui elas são anti-vibração ou seja, elas servem para dar um alívio no pedal da embreagem e para não transferir a tremedeira a vibração do conjunto aqui lá para o seu pé, está certo? então original não tenho o que falar uma construção muito bem feita de parabéns agora vamos para a construção remanufaturada aqui já podemos notar que tem a parte da pastilha aqui é marronzada vocês estão vendo? e ela tem os seus rebites aqui em volta também na cor de cobre certo? a parte aqui de molas de bobina aparentemente também está muito bem feito ela não tem jogo nem nada o outro lado dela aqui para vocês verem então essa parte aqui do disco ele está muito bem feito muito bem produzido só que vocês tem que ter ciência se vocês pegar uma embreagem remanufaturada boa como essa daqui que eu estou vendo vocês precisam ficar cientes que a pastilha que o seu material ele é inferior a embreagem de primeira linha tá certo? ou seja esse disco aqui ele tem mais ou menos a duração de uns 100 mil quilômetros se você usar o carro de forma correta enquanto esse daqui ele vai ter metade dessa duração entre 40 e 50 mil quilômetros estourando 60 mil quilômetros certo? a parte aqui dos arrepite a parte aqui de pastilha que vocês estão vendo ó e as partes de molas de bobinas também estão muito bem feitas ou seja é uma embreagem sim que está apta ao voltar para o veículo agora vamos ver a parte aqui de platô como que está esse daqui é o platô da embreagem original aqui vocês podem ver que está escrito ó SACS tá de ponta cabeça vamos lá aí ó pra vocês verem SACS certo? esse platô aqui original ele também eu também não tenho o que falar sabe? porque assim é um platô muito bem feito muito bem construída essa parte aqui da mola do diafragma isso aqui é uma mola de diafragma que chama quando você pisa no pedal da embreagem ela vai fazer isso aqui pra baixo ela faz um movimento ou seja ela se movimenta essa parte aqui a partir do momento que você pisa no pedal da embreagem e é uma peça assim que não tenho o que falar muito bem feita muito bem produzida original é original né pessoal platô de embreagem remanufaturado e como vocês podem ver aqui ó SACS certo? pelo que eu tô vendo aqui desse platô a mola do diafragma ela está na mesma medida do original não mudou praticamente nada foi feita uma boa recuperação aqui nessa peça já na parte quando você pisa no pedal da embreagem que essa peça daqui se movimenta pra dentro não seja ela encolhe aí eu já não sei dizer como que vai ser a durabilidade como que essa peça aqui ela vai se comportar certo? mas a parte aqui do platô também tá muito bem feita muito bem produzida mas fica em dúvida a durabilidade certo? é um disco de embreagem muito bem feito muito bem produzido e lembrando também que é só efeito de comparação de uma com a outra certo? eu não posso julgar a qualidade e a durabilidade porque às vezes eu posso queimar minha língua tem peça remanufaturada que eu já falei mal que durou muito mais na mão de amigos meus que eu imaginava que ia durar então agora pessoal vamos para os atuadores esse daqui ele é um atuador GM ele já é usadinho foi usado por um mês só mas ele é genuíno aí pra vocês verem ó ele é um atuador GM foi tirado de um carro zero 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 de tudo e ele é uma peça que a gente vê original que é uma pecinha muito bem feita ela gira aqui ó bem suave vocês podem ver e é uma peça muito bonita bem feitinha não tem rebarba de nada ou seja uma peça genuína feita pra durar muito tempo seu carro praticamente 100 mil quilômetros certo? é um atuador muito confiável agora vamos comparar esse atuador aqui com um atuador original também mas remanufaturado um atuador que foi recuperado e está aqui o atuador recuperado olha pra vocês ver ele está cuspindo graxa pra fora ó graxa vermelha aqui como vocês estão vendo ele também ó é bem pesado pra mim conseguir virar aqui com as duas mãos conseguir virar com mais facilidade mas com um dedo ó então meus amigos parte de atuador isso aqui está reprovado eu não recomendo você usar uma peça nessa condição apesar que remanufaturada eles colocam sim uma graxa em volta mas mesmo assim eu não confio então esse kit de embreagem remanufaturada foi um inscrito que me fez uma doação pra me poder fazer um vídeo que ele vendeu o carro dele estava com a embreagem pesada e acabou não trocando ele falou ó Wendel pega pra você esse kit e faz um vídeo lá pra nós então ele falou pra mim fazer o que eu quiser com essa embreagem essa embreagem o discopulador ele está em boas condições pode ser aplicado no veículo então eu vou ficar com ele pra mim mas a parte aqui desse atuador aqui o que eu vou fazer eu vou meter a marreta nesse atuador aqui porque isso daqui pode dar um prejuízo muito grande pra quem tá colocando uma embreagem remanufaturada então meu conselho é o seguinte vai colocar um disco de embreagem remanufaturado porque a grana tá curta por exemplo na linha GM esse disco aqui ele custa disco plator mais atuador custa na faixa de 700 reais certo se você comprar recuperadinho desse jeito aqui você paga disco plator e atuador de embreagem você paga 200 reais é muito barato pra você comprar isso daqui só que como eu falei pra vocês se vocês pegarem uma boa remanufatura de embreagem de disco plator vocês podem colocar assim no seu carro mas jamais vocês coloquem um atuador remanufaturado como esse daqui certo jamais vocês coloquem comprem um atuador novo atuador novo da marca value que é o original você vai pagar mais ou menos na faixa de 180 200 reais que é o valor aqui na minha região desse atuador aqui então pra você comprar disco e plator você vai pagar mais ou menos 150 reais esse kit aqui de embreagem e você pagando mais 150 ou 200 reais num atuador disso daqui vai sair na faixa mais ou menos de 350 reais pra você o kit que sai ainda metade do preço colocando um atuador novo porque se você colocar um atuador novo no seu veículo você vai ficar tranquilo em relação aqui ao kit de embreagem de disco e plator você tem que ficar ciente que ele não vai ter a mesma durabilidade de uma peça original como essa daqui e essa daqui ela vai durar muito mais no seu carro do que uma peça remanafaturada porque a construção da peça remanafaturada sim ela tem materiais inferiores a esse e eu recomendo você usar se for bem feito como essa daqui que eu mostrei para você recomendo sim mas o atuador não então vou estar metendo a marreta nesse atuador aqui daqui a pouco porque isso daqui eu não vou fazer nem doação porque eu não sei quanto tempo ele vai durar ele está bem fora do padrão aqui a recuperação dele na minha humilde opinião certo meus amigos então essa é a de uma embreagem primeira linha para uma embreagem remanufaturada para quem não sabe o que é uma embreagem remanufaturada antes de eu encerrar o vídeo embreagem remanufaturada é o seguinte eles pegam eles desmontam todo esse conjunto aqui de mola de diafragma tudinho repara tudo aqui dentro troca as molas faz uma pastilha nova e faz um rebite novo na parte de platô é a mesma coisa eles colocam numa máquina vê se a peça tem ainda pressão vê se a peça tem condições de voltar a vida para o carro eles fazem um processo para ela poder ficar no padrão novamente original como essa certo só que infelizmente embreagem remanufaturada como qualquer outra coisa recuperada é é muito mal visto aqui no Brasil porque muitos profissionais fazem um serviço de péssima qualidade só pensa em encher um bolso enquanto bons profissionais que façam boas remanufaturas eles façam bons produtos mas infelizmente esses que fazem péssimos produtos acabam queimando o filme de quem faz uma boa remanufatura é por isso que peça remanufaturada pneu remode essas coisas é muito mal visto no nosso país justamente por causa disso então se você for comprar uma embreagem remanufaturada qualquer outra peça certifique-se veja a qualidade chame um profissional para avaliar a peça para você ou mesmo busque referência certo fazendo uma compra certa você vai sim ter um custo-benefício e cuidado também porque é uma mão de obra muito cara o custo-benefício que você pode tentar economizar pode virar um pesadelo depois para você então essa embreagem aqui se eu colocar no meu carro eu tenho certeza que ela vai durar pelo menos uns 40 mil quilômetros porque o material e a construção parece ser de boa qualidade certo então meus amigos vamos ficando por aqui se você gostou se inscreve no canal deixa o like e vamos trazer mais vídeos bons para vocês um abraço do Wendel Costa